E aí pessoal, se você está gostando de hoje, mais um vídeo do canal Pratoxo, e galera, como eu falei no vídeo de ontem, se você não viu, inaugurei a Paradoxais, a nova guilda do canal, eu iria estar fazendo um especial aqui, só para testar a DG da galera aqui dessa guilda nova, eu vou testar 3 bases aqui hoje, e por que 3 bases? Bom, eu acho que são 3 níveis diferentes de base, e como vocês podem ver aqui, a Paradoxais está dividida em 3 categorias, maiores contribuidores, os outros membros da guilda, e os novatos fora da rodada, então eu vou testar uma base de cada um aqui para não ter desvantagem, certo? E conforme eu for jogando, eu vou estar falando um pouco da guilda com vocês, e um pouco de algumas coisas aí que estão me atormentando um pouco, então bora para o vídeo, beleza? Bom, a primeira coisa é que ontem quando eu mostrei, a gente estava ganhando por 30 mil, se eu não estava enganado, eu dei uma olhada, essa guilda lotou, mano, lotou 24 que tinha, lotaram em 10 minutos, e galera, você que não conseguiu entrar, sinceramente eu fiquei chateado, eu fiquei muito chateado de não ter poder, de todo mundo realmente não ter conseguido entrar, estou até nervoso e tal, de todo mundo que entrar não ter conseguido entrar, e eu realmente peço desculpas galera, porque eu acabei avisando aí e tal, e uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte galera, Essa guilda foi criada com o intuito de pessoas, noobs, pessoas que estão começando aí, noobs entre aspas, isso aqui não é noob, que estão começando a entrar, porém galera, tem gente aqui com, muita gente aqui com mais de 100k, eu sei que tipo, tem uma galera que está começando agora e já está com um score bom, porém, olha isso, essa guilda aqui está até melhor do que algumas guildas de algumas King Art Online, se bobear, sem brincadeira, sem brincadeira, então eu queria só dar um toque aí, você que tem mais, tem uma quantidade alta aí, está começando e tal, pensando na possibilidade de você ter o seu lugar aí para alguém, não é que eu estou pedindo, mas uma coisa que eu estou comentando e que eu acho, mesmo que seja a opinião de vocês, deixar assim, certo? Bom, vamos começar a testar as DGs, e a primeira DG que eu vou testar de hoje é a DG do Tissi Sabe, essa primeira aqui ó, level 13, vamos entrar aqui, e a DG trabalha com uma espécie de insta-kill, eu sempre falo uma espécie de insta-kill, mas insta-kill é o kill instantâneo, que a gente demora um pouco, tá galera? Bom, se você nascer e ficar parado, você provavelmente vai ser morto, se você nascer e já for eufórico, você vai ser morto, o correto nessa DG é você nascer, esperar um pouco e passar ali no meio, vamos ver, essa DG galera, está com as traps razoavelmente upadas, acima do level 7, você tem que descer, encostou no chão, já faz isso, e esse é o procedimento para passar a primeira fase, para passar a segunda parte ali, você tem que fazer isso aqui, opa, tem que vir aqui, descer até aqui embaixo, vem aqui, faz isso, e pelo menos na minha visão foi isso, e você tem que, nossa, é complicado, porque ali você acaba dando um delete, você tem que pular no final aqui, e passar entre a bola, entre a bola que o canhão atira, e passar entre o headguard. Bom galera, desse jeito que você tem que fazer, igual vocês acabaram de ver, para esse DG aqui, antes de finalizar, eu queria dar uma nota 1, uma nota 8, porque ela mais ou menos aí, se essas traps forem bem upadas, ela pode ser bastante útil, e mesmo que uma armadilha seja desativada aqui, por exemplo, se eu desativar o perseguidor, eu ainda vou ter problemas com o guarda vermelho, e com o timer do canhão, então está muito bem feita, e duas coisas interessantes foram usadas aí, que são o timer, e usar mais de uma armadilha no calabouço. A segunda DG que eu vou estar assistindo hoje, é a do PedroBR270, que está com score negativo aqui para a guilda. Bom, as traps aqui estão um pouco upadas, e eu imagino que o Pedro seja um jogador que está mais recente aí, porque o calabouço dele, como eu falei, as traps são bem menos upadas, e não está um esquema assim, digamos, que realmente um jogador mais experiente usaria. Porém, essa DG dá problemas, sério, enquanto eu estava testando alguns problemas, eu acho que para passar ela, o que você tem que fazer é distrair um pouco aqui, e depois vir aqui, pular por cima, e opa, errei o timer. O que você tem que fazer é vir aqui, pelo menos na minha visão, uma das maneiras de passar, desceu aqui, evita essa bola uma vez, evita de novo, e quando vier ali, você já cai por aqui e errei, galera. Acho que são três vezes o timer correto. Para você que não sabe, galera, o timer, eu costumo falar, é tipo, o tempo que você vai demorar para pegar o tempo que as armadilhas vão interagir entre si. Por exemplo, aqui eu tenho um timer, que a roleta está trabalhando com o canhão, o outro canhão, e uma hora eles vão dar uma passagem correta ali, vão fazer alguma coisa no mesmo tempo, e eu vou poder estar passando. Desse jeito que eu fiz aqui agora também daria certo, e vocês podem ver que todos esses dias, geralmente, já tem mais de um jeito de passar. O jeito que eu planejava passar não era esse, mas basicamente esse daqui. O que eu recomendo para esse cara aqui, galera, é realmente o Pass Traps, que é uma coisa bastante interessante, e pensar em uma posição um pouco diferente, porque aqui mesmo, por exemplo, se eu desativasse aquele canhão azul ali embaixo, com certeza não teria tantos problemas assim, porque seria só eu enganar um pouco ali e pular. Mas, no geral, ela está bem montada, não está um jeito tão ruim, ele é uma nota 7, uma nota 6 para ela, certo? Vamos testar a base do último cara aqui, que vai ser a base do Enzo. Enzo BR, vamos testar. Olha, essa base, galera, é bastante interessante, a gente tem uma trap que mata pra caramba, que está upada acima do level 15, e é isso que eu já falei para vocês, que é o interessante de vocês fazerem, de vocês priorizarem. Se você tem uma DG montada ali e a sua trap mata bastante, é legal você upar ela, porém não foque apenas em upar uma armadilha, porque isso pode ser um problema. Exemplo, quando você usa a poção de desativar armadilhas, a trap que vai ser desativada vai ser que dê mais dano. Então, por exemplo, se no caso aqui eu fosse usar a poção de desativar armadilha, eu entrei aqui e morri uma vez ali para o canhão. Vamos ver, olha, é, morri uma vez para o canhão. Aí o canhão me deu 15 de vida, se eu for desativar uma trap, com certeza ele que vai me dar problema. Agora se eu entrasse aqui e morresse uma vez para o canhão e outras duas vezes para o perseguidor. Provavelmente o perseguidor aqui está abaixo do level, deve estar no level 7 mais ou menos, e talvez ele ainda não fosse desativado. Quem seria desativado seria o canhão, que seria um problema. Então, para mim isso seria ruim, seria uma desvantagem, tá? Então, procurem sempre para as traps mais regularmente, tipo, uma para o level 14, outra para o level 14 também, outra para o level 15 e tal. Mantenha sempre no mesmo nível ali para não ficar esse esquema ruim aí que eu fico para vocês. Para passar aqui, o que eu acho que tem que fazer, pelo menos o jeito que eu consegui passar, foi assim, olha. Eu desço aqui, depois eu clico aqui nessa quina de baixo, opa, desço, errei. Não pulo direto, espero chegar aqui no ponto, dou uma cada aqui nessa quina de baixo e vamos lá, é uma questão de timer. Tem que cair no canto certinho aqui, vem aqui por cima e é mais ou menos aquilo ali que eu fiz agora, eu pulei errado no timer, é errado. E basicamente é isso que a gente tem que fazer e tomar cuidado com o outro timer, galera, que vai ser aqui em cima, ver se eu passo, eu passei. Mas ali em cima que a gente tem problema também é aquele canhão que pode extrair um pouco, mas basicamente para passar ela é isso que vocês viram aí agora. Eu espero que vocês tenham curtido e testando DG's de hoje, se você quer ter a sua DG testada, não se esqueça de estar comentando aí embaixo, deixar o seu nick, a guilda que você é. Por enquanto eu testo guildas aqui onde eu estou presente, onde eu sou do canal, porém eu tenho uma lista de amigos aqui e se você tiver nessa lista aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou passar a lista e se você tiver nessa lista aqui, você vai pegar e vai comentar que você está e a base que você está, beleza? Qualquer coisa vai dando pausa aí no vídeo e você vai comentando, certo? Ah, eu estou na guilda ali para olhar. Essa é a lista de amigos que eu tenho no Facebook, eu não vou passar o meu Facebook em vídeo, galera, porque é uma coisa realmente muito chata, de... Não chata para... Fica uma coisa meio ruim, por exemplo, o meu Facebook é uma coisa mais pessoal e tal, apesar de eu ter bastante amigo que joga Cote. Então fica meio ruim de eu ter gente aqui do canal lá, porque fica uma coisa muito impessoal, beleza? Tem gente aqui, inclusive, da Tala Prodoxize, na Keystone 3, na 2 e tal. Eu queria agradecer a galera que tem me ajudado a manter 117 amigos, ó. Até o Ozzy joga, nossa, tem muita gente. Eu queria agradecer a essa galera que tem me ajudado a manter o canal, manter essa série de King of Tives. E hoje, provavelmente, eu vou ter líder lendário, então fiquem ligados aí. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, eu só estou comentando. E antes de finalizar o vídeo, sobre essa guilda aqui ainda, eu queria que mais gente pudesse entrar. Eu vi gente que está acompanhando a série de líder lendário faz tempo, porque ele não conseguiu entrar. Então eu vou ver a possibilidade de tirar algumas pessoas dessa guilda para colocar mais gente. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho certeza se todo mundo que está aqui realmente é a galera que assiste o canal. Eu imagino que bastante gente que está aqui é talvez gringo, nem é gente BR realmente. Então eu quero deixar a sua galera do canal aqui. Eu sei que tem gente do canal que não conseguiu entrar e tem gente aqui que não é do canal, que não acompanha as séries, beleza? Então, se você conhece alguém que aparentemente é gringo aí e tal, é só dando uma olhada, pergunta para mim aí e tal, fala para mim. E eu vou estar dando uma confirmada para poder liberar mais espaço, beleza? Lembrando que a série do NONTEM requisitos. E logo mais a gente vê no líder lendário aí daqui a pouco de noite e de tarde. Mantenha a calma, joga o jogo, falou e até mais! Mantenha a calma, joga o jogo, falou e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri